Empresários bolsonaristas usam o WhatsApp para tramar o golpe. Disso você já sabia, porque a Polícia Federal bateu na porta desses caras, etc e tal. Pois muito bem. Estava envolvido aí quem? Lembra? O Luciano Hang, das lojas Havan. Aí teve um protesto numa loja da Havan. E a gente trouxe esse assunto aqui junto com o Gustavo Gaiofato, que tem esse canal aí, tá vendo? História cabeluda. É, recomendadíssimo aqui. Eu queria tratar de um dos assuntos, se não do dia da semana. Gustavo sabe aí que grupos bolsonaristas, ou empresários bolsonaristas, estavam reunidos num grupo de zap, estavam lá tramando o golpe. Aí no texto a gente vê o José Cury. O José Cury é dono do Barra World Shopping no Rio de Janeiro. Na rede Multiplan. Multiplan, tem um monte de imóveis. Sei lá, o cara tem uma porcentagem do mercado imobiliário do Rio de Janeiro na mão dele. O cara tem grana. Então assim, não é o Zé Roela qualquer falando em golpe, tá? É uma galera aí que concentra uma parcela importante do PIB brasileiro, né? Então essa aí foi a informação que veio. Aí na sequência a Polícia Federal começou a bater na porta desses caras. Até que hoje me vem isso aqui, ó. Tá aparecendo aí pra todo mundo? Havan de Osasco tem manifestação contra empresários golpistas. Pois é, entraram lá na Havan, certo? E fizeram uma manifestação lá dentro. Isso. E aí vou chegar no ponto aqui mais fundamental da nossa conversa. Junto com uma sugestão de boicote contra essas empresas. Havan, Coco Bambu. Me ajuda lá. O que você tiver lá. Havan, Madeiro, aquela Mormai, por aí fora. Mas vamos ver rapidinho o protesto na Havan? Porque aí eu vou chegar na questão aqui que eu quero que o Gustavo equacione pra mim. Bora. O Brasil está sofrendo uma ameaça golpista. Tá meio cortado aí. Mas tem problema, tô conseguindo ver. Tá vendo? Tá vendo? A palavra do Brasil. Não esquecheremos. Empresários bolsonaristas estão tramando por grupo de WhatsApp um golpe no Brasil. Eles não aceitam que o povo brasileiro não tenha mais o governo da fome e do autoritarismo. Isso é uma vergonha. Esses empresários lucram com a miséria do povo. Havan, Shopping Multiplan, Construtora W3 Engenharia, Coco Bambu, Tecnica, Mornaí, Grupo Sierra, Shopping Barra Morde, Polares. A hora de vocês está chegando. Vem o da Havan e seus amiguinhos do Zap. Não vamos descansar enquanto vocês não pagarem por serem nessa pátria. Foram investigados e punidos. Saibam que não aceitamos e viemos dizer... Dinadura nunca vai! Não vai ter golpe, vai ter luta! Não vai ter golpe, vai ter luta! Não vai ter golpe, vai ter luta! Beleza! Está aí o ato, então, na Havan de Osasco. A pergunta que eu quero fazer aqui, Gustavo, é a seguinte. Veja você. É legal ver um ato desses. É legal ver o pessoal se mobilizando e sugerindo boicote. A minha dúvida é... Funciona? Porque toda vez que aparece um problema estrutural do capitalismo, os filha da puta me chamam para resolver. Com o meio ambiente é muito assim. Você vai separar o teu lixo, você vai usar menos água. Daí a indústria ali usa tudo. E a gente não fica aqui nessa dúvida. Funciona mesmo? E por outro lado, se não funciona, putz, eu vou usar o fato de que não funciona para não dar nenhuma demonstração de boa vontade, Gustavo? Não tem resposta fácil aí, cara. Não, não tem mesmo. Eu acho que, para responder essa questão, é muito interessante que a gente faça um exercício de observação. Primeiro, entendendo que a gente carrega uma certa responsabilidade individual. A gente pode, de alguma forma, contribuir com isso. Mas, e essa é a minha opinião, eu tenho camaradas que discordam disso, que a tendência é que isso é muito mais um elemento para ter uma consciência limpa, particular, do que qualquer outra coisa. Porque o que acontece é que o capitalismo conseguiu pegar até isso. Porque o que ele faz? Ele vende a ideia de que é a construção individual, individual, de cada membro da classe trabalhadora que vai mudar a realidade. Então, é você separar seu lixo, é você comprar numa empresa que vai vender o dinheiro arrecadado com lanches para uma instituição de caridade uma vez no ano. Mas tudo bem. Mas tudo bem. É a empresa que 5% dos seus lucros vão para a preservação de agroflorestas, sabe? E isso é muito mais para poder criar essa ideia de que, não, tudo bem. Você está fazendo sua parte. Acabou. Você não precisa fazer mais nada. É um negócio clássico, porque isso, na verdade, é uma armadilha ideológica. Armadilha ideológica por quê? Porque ela cria na nossa cabeça um mecanismo de achar que acabou, que está tudo bem. Que eu fiz a minha parte e que, portanto, se todo mundo fizer um pouquinho, acabou. Tomar banho mais rápido, né? Sabe? É fechar a água da torneira quando estiver escovando o dente, sabe? E aí, acaba se fechando um pouco os olhos para as questões que são as questões estruturais que atravessam esses problemas. Que é, por exemplo, o agronegócio, que é, por exemplo, a política econômica do governo. E essas questões não são resolvidas sem haver um processo de conscientização da organização política das pessoas. Então, não adianta nada você aí, jovem, que está me escutando, separar teu lixo, fazer essas paradas, fechar a agunha da torneira, xixi no banho, não sei o quê, e achar que isso vai resolver o problema. Ah, mas daí fudeu, porque alguém vai dizer assim, está vendo? O Gustavo é contra a separação do lixo. Não, é. Exatamente. Exatamente. Pronto. O Gustavo está cancelado, porque ele é contra o planeta Terra. Ele é um terra-terrofóbico. Você está entendendo, o antagonista do Capitão Planeta? Você está entendendo? Exatamente. Para onde a conversa vai? É, mas é, mas porque esse elemento é importante que a gente tenha clareza que a gente individualmente não muda nada. Nada, nada. Ah, mas eu gostaria muito. Foda-se. É isso. Não importa se você quer mudar ou não. A questão é a gente analisar qual que é, como que a gente pode construir uma alternativa em relação a isso. E todas as respostas atravessam questões de organização política junto dos nossos, junto da classe trabalhadora. Tem, e até nessa manifestação que foi tocada, acontece um negócio interessante, né, que é uma coisa que é bonita de se ver, mas a mim me causa incômodo. Por quê? Porque depois que eu li um livro do Mark Fisher chamado Realismo Capitalista, aliás, eu recomendo demais, demais, porque é assim, tem um antes e depois. É um livro de antes e depois. É muito foda. E nesse livro, no segundo capítulo, ele fala sobre como o capitalismo conseguiu transformar essa perspectiva de transformação política em um ato performático que vai te garantir esse lugar. De eu fiz a minha parte. Estou aqui fazendo a minha parte. Então, é legal que haja essa denúncia pública, é legal que isso apareça, mas de que forma isso impacta na estruturação desses grupos? Qual que é o debate político que está sendo feito aí? Entendeu? Tipo, quem estava na loja a essa hora? E quem não estava, não vai ver? Sabe? Eu acho que por isso que é uma questão um pouco insuficiente. Para dar um outro exemplo. Em 2016, 17, 17? 17, 18. Eu lembro que eu estava indo, fui num bloquinho de carnaval. Bom demais. Gente, isso aí é o puro, é o creme de la creme. É bom demais, cara. Mark Fisher é fantástico. Recomendo demais, gente. Demais, demais, demais. Se tiverem dúvidas sobre o livro, sobre qualquer coisa, só me dá um salve lá no Instagram, no Twitter, que eu tento responder, tá, gente? Eu falho miseravelmente, mas eu ainda estou me iludindo que eu vou responder todos os inbox que eu recebo. E aí, o que acontece é que nesse bloquinho, a gente estava lá, tal, e eu já estava, eu já estudava marxismo já há algum tempo, tal, mas houve a clássica puxada do Fora Temer, né? Fora Temer, Fora Temer. E aí, aquilo me deixou um pouco estranhado, assim. E aí, eu conversei com o pessoal que estava comigo, e eu falei, meu, isso aqui é meio inútil, assim. Sendo bem sincero, isso é meio até despolitizante. Porque você pega uma pauta, uma palavra de ordem, e você a fala, mas você não sabe o que ela significa. Você não sabe quais são as implicações que ela tem na sua organização. Então, tipo, é o Fora Temer, Fora Temer, e as pessoas vão para suas casas, viver suas vidas, de classe média alta, de classe média, e acabou, sabe? É um lance meio performático, assim, né? É uma coisa que... Eu preciso mostrar que eu sou o anticapitalista. Eu preciso mostrar que eu sou o antissistema. E isso acaba criando uma ilusão de a gente achar que isso vai alterar o sistema. Que isso vai, de alguma maneira, alterar qualquer coisa. Ah, não vai ter golpe. Teve golpe. Não vai ter corte. Teve corte. Não passarão. Passou. Está passando e está passando de boiada. Por quê? Porque essa linha um pouco performática da política, ela nos despolitiza, despolitiza, ela nos desmobiliza enquanto coletividade. Está ligado? Então, pô, boicote é um negócio que, ah, beleza, sim, massa, tudo bem, pode ser feito, não vou falar para ninguém fazer, né? Mas não vai adiantar nada. Sim, é... Não é uma questão que se altera na estrutura. Da mesma forma como gritar fora Temer, fora Bolsonaro, fora isso, fora aquilo, não vai te colocar no cerne da contradição que é como se constituir, como se organizar politicamente para tornar essa realidade alterável, sabe? E nesse segundo capítulo do Realismo Capitalista ele fala isso porque ele vai falar sobre o Red. Lembra do Red? Daquele show que o Bonovox fazia? Que era aquela... Era tipo um Live Aid, só que era um Live Aid das bandas modernas e o próprio Bonovox meio que mercantiliza isso. Ele fala... Não, o Live Aid era meio hippie, meio paz e amor. O Red é mais rock and roll, mais hip hop. Sabe o que tinha de Red? Produto da Apple para falar que era contra a destruição do mundo. Ah, o quanto que era o show? Era 500 reais para entrar no show. Mas sei lá, e gritar. E é um negócio, né? Porque você transforma num... Nossa! Quase numa... Numa parada meio... Quase mística, né? De você... Sabe? Você ter uma excitação tão grande de estar ali e aquilo ali ser tão cativante que, porra... Eu não preciso fazer mais nada. Já fiz minha parte. Não, não...